Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que provedores devem identificar quem postou vídeos com ofensas a Marielle Franco Por decisão unânime, os ministros da quarta turma do STJ decidiram que os provedores de acesso à internet devem fornecer os dados cadastrais como nome, endereço, RG e CPF dos usuários responsáveis pela publicação de vídeos no YouTube com ofensas à memória da vereadora Marielle Franco do Rio de Janeiro, assassinada em 2018 com seu motorista Anderson Gomes Na origem do caso, a irmã e a companheira de Marielle Franco ajuizaram a ação contra o Google que administra o YouTube pedindo a remoção de vídeos ofensivos à vereadora, o que foi concedido em primeiro grau e confirmado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro No entanto, a Corte Estadual rejeitou o pedido das autoras para que mediante a quebra do sigilo de dados fossem enviados ofícios aos provedores de acesso com a determinação de que fornecessem a identificação dos responsáveis pelos vídeos O TJ do Rio considerou que a ação original não trazia esse pedido e além disso seria impossível impor essa obrigação aos provedores os quais não eram parte do processo, por isso houve recurso ao STJ Para o relator ministro Luiz Felipe Salomão, é possível exigir das empresas que forneçam esses dados ainda que elas não tenham sido parte do processo em que houve o requerimento e o pedido de identificação dos usuários está em consonância com a causa de pedir da petição inicial O ministro afirmou ainda que a jurisprudência do STJ é firme em apregoar que a responsabilidade dos provedores de internet quanto ao conteúdo ilícito veiculado em seus sites envolve também a indicação dos autores da informação Ao dar provimento ao recurso especial, o ministro lembrou ainda que a decisão do colegiado não entra em conflito com as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados pois ela não exclui a possibilidade da quebra de sigilo, mas sim apresenta regras sobre tal ocorrência